Música Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu Em samba de preto veio, samba de preto Mas que nada, um samba como esta samba legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu Em samba de preto veio, samba de preto Mas que nada, um samba como esta samba legal Você não vai querer que eu chegue no final O, aria, 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 aria Oba, oba, oba